Qual a vantagem profissional se você é da dança? Se você está procurando se profissionalizar na dança? Uma coisa que eu vi, eu estou chegando a 20 anos de carreira com a dança e eu vi muita gente boa começar e parar na metade do caminho e parar no primeiro ano, parar no segundo ano Por que essas pessoas pararam? E hoje falam muito mal da dança e falam da dança como sendo uma área que não dá dinheiro Por quê? Porque elas pararam no meio do caminho E um cruzeiro desse, se você é profissional da dança, é um local ótimo para você reciclar Você vai ver lá, porque existem bolhas, bolhas e mais bolhas E aí a gente fala muito no Gilson Joy Palestrante sobre Mindset E tem muitos professores, porque hoje na dança, ainda a dança, ela não é institucionalizada Ela não é igual a farmácia, ou a medicina, ou a administração Que você tem o CRM, o CMA, OAB, que organiza os profissionais Então tem muitos professores que alguém chamou de professor, gostou do nome E continuou dando aula, aprendendo, vendo no vídeo, alguma coisa assim E tem realmente os professores que se especializaram hoje Pessoas que até fizeram faculdades e se especializaram E o que eu vi é que muitos professores pararam no meio do caminho Porque não reciclaram, não procuraram aprender mais Eu fiz o curso do Jaime Arocha de professores seis vezes Aí as pessoas falam, mas pra quê? Cada ano é uma coisa nova, a dança é viva E ainda mais Jaime Arocha Se você não conhece Jaime Arocha, procura no YouTube, no Instagram Jaime Arocha, o Arocha é com X Ele é a maior autoridade, pra mim, do mundo em dança de salão Pra mim, assim, eu sou muito grato a Deus Pelo carinho de Jesus e pelo Jaime Arocha Cada um de uma forma especial Eu tô muito fora hoje das redes sociais Mas teve uma época que havia uma intriga entre os alunos deles Porque um queria dizer que o outro era melhor que o outro Pra mim são profissionais maravilhosos E são de nichos diferentes São pessoas diferentes Eles não competem entre si Porque eles oferecem produtos totalmente diferentes O carinho de Jesus, todo mundo tem que orar a Deus Agradecer a Deus pela vida dele Porque hoje existe essa quantidade de professores no Brasil Quem abriu a porta foi o carinho de Jesus E teve acesso às mídias Tornou a dança popular Os professores de dança de salão Chegaram a ter aulas públicas e populares E todos devemos ser muito gratos ao carinho de Jesus Porque a dança, ela sempre foi muito cara A dança, se você... Eu gosto muito de história Eu estudo história por conta própria Fiz várias formações que tem muita coisa pesada De história, como teologia A própria língua portuguesa A gente estuda muito Historicidade E a dança, ela sempre foi utilizada Dentro da ética Quando você tinha aula de bons costumes Uma das coisas ensinadas Para as famílias riquíssimas Eram aulas de dança Então o próprio Platão Eu falei isso numa live Lá no Gilson Joy Palestrante Há alguns meses aí já Eu acho que já tem um mês já Que o próprio Platão Incentivava os filósofos a fazerem dança Para melhorar a postura Para melhorar a voz Porque se você trabalha na sua postura O pulmão Faz uma atividade cardio Pulmonar Melhora a sua entonação Melhora a sua potência vocal Porque naquela época não tinha microfone Não tinha internet Não tinha Instagram Era no gogó mesmo Então o próprio Platão Ele estimulava As pessoas a aprenderem a dançar Então a dança sempre esteve Muito presente na elite Se vocês veem esses filmes aí Dos príncipes Dos reis Você vai ver que o rei Está sempre sentado numa cadeira E tem uma galera dançando na frente dele E você já viu que eles dançam Sempre os mesmos passinhos? Você já percebeu, Jéssica? Por que que eles dançam os passos iguais? Porque eles fizeram aula Fazem aula desde pequenininho Eles têm as aulas de etiqueta De moral De bons costumes E uma dessas aulas Até hoje Era aula de dança E no Brasil Até a chegada do Carlinho de Jesus Fazer aula de dança Era muito caro Era só pra alta elite mesmo Mais ou menos hoje O que virou a tal da MPB Que não pode mais nem se chamar De música popular brasileira Que não é mais popular O ingresso aí é quase mil Dois mil reais Era mais ou menos semelhante Com a dança Então quando foi popularizado Houve oportunidade De mais pessoas Terem acesso Como houve uma multiplicação De profissionais A aula ficou mais barata Porque o mercado funciona Da lei da oferta e procura Se tem poucos profissionais Na área O valor vai ser muito maior Se tem mais profissionais Vai ter aí A própria balança Irregula E o valor vai ficar menor Porque se você cobrar Um valor muito alto Vem alguém Que cobra muito menos Você vai ter que repensar Os valores Ainda mais se tiver A mesma qualidade que você E o Jaime Arosha Capacitou a galera O Jaime Arosha faz Acho que duas vezes por ano No começo do ano E no meio do ano O curso de professores Se você quer se profissionalizar Se tornar um professor De dança de salão E ter gabarito Você não pode perder Esse curso de professores Que o Jaime Arosha oferece Tá bom? Então feito aí Esse recorte aí A minha gratidão a Deus E ao Carlinho de Jesus Então é uma vantagem profissional Você ir pra um cruzeiro De dança na bosta Se você é profissional de dança Porque você vai encontrar Com professores gabaritados lá Pra você não ficar No meio do caminho Como eu falei agora há pouco Vários profissionais Nesses meus 20 anos Que eu vi Ficaram pelo caminho Porque não se qualificaram Aí não consegue aluno Não consegue contratos E aí acha que a dança É que é a culpada Como qualquer outra área O culpado é você mesmo Sempre foi você Eu faço esse sinal aqui No método gift Primeiro é você Você é o responsável Aí você é o responsável Você se capacita Pra ajudar o próximo E aí Deus toma conta Então vamos lá Como participar Opções Como é que você pode participar Do cruzeiro De um cruzeiro Do dançando a bordo Que eu tô falando aqui Pro nicho Da galera que ama a dança E para os profissionais Então preste atenção aí Papel e caneta na mão Primeiro óbvio Como passageiro Como passageiro Você vai ter que procurar Uma agência Ou a própria costa E comprar lá Fazer a reserva Da sua cabine Existem vários tipos De cabines Depois você entra lá No site Você vai ver Tem cabine externa Cabine externa com varanda Tem a sunset Que é bem cara Fica lá É reservada Você tem um monte de bônus Um monte de benefícios Tem as cabines simples Que é externa Sem varanda Mas com a janela Tem as cabines internas Que aí São as mais baratas Mas também Você não consegue ver nada Que tá acontecendo lá fora Quando você vai como passageiro Você vai procurar uma agência Ou a própria costa E você vai comprar A sua cabine Se você é um professor de dança Se você é um personal dancer Se você é um dançarino Tem como ainda Mesmo você indo como passageiro De conseguir valor suficiente Para você cobrir o investimento Da passagem E da sua cabine Vários colegas Já foram A gente chama avulso Foram avulso Não foram contratados por ninguém Mas chegaram lá Vem de novo a questão Da oferta e procura Tem muita Muito aluno É a base de 3 mil pessoas Que vão para o dança da bola Dependendo do tamanho do navio Eu não sei o tamanho do navio Do ano que vem Mas é uma média É a fronta atual da costa É uma média De 3 mil pessoas Sei lá Deve ter Não sei 100 professores 80 Pensa Então Normalmente Um professor Um personal dancer Cobra 100 dólares A hora Dentro do navio Aí você faz as contas Um cruzeiro vai estar Se você dividir a cabine Vai estar dando aí Hoje Tôndio de 6, 7 mil Por pessoa Se você tivesse comprado Lá em março Do ano passado Teria ficado Uns 3 mil Mas hoje Já vai estar aí Se encontrar Uns 7 mil Por cabeça 7 mil Se vamos fazer uma coisa Para ficar fácil Se fosse 5 mil 5 mil daria 100 dólares Não Mil dólares Cinco mil 5 mil reais Daria mil dólares Então se você vai Com um personal dance Por exemplo E você está pagando Tudo do seu bolso E você Já fez um network As pessoas já te conhecem Chega lá Participa das aulas Você consegue Dançar com uma pessoa Uma vez Por dia Em 7 dias Daria 700 dólares Se você dançasse Uma hora Só Vamos dizer Que você consiga Dançar 2 horas Por dia 2 horas Tem evento De 8 horas Da manhã A 5 horas Da manhã Da hora Para caramba Quase 24 horas De dança Se você dançar 2 horas Se você conseguir Uma aluna Para dançar 2 horas Cobrando 100 dólares A hora Em 7 dias 1.400 dólares Que daria 5 vezes 4 2 7 mil reais 2 horas 7 mil reais Você ganharia Em 7 dias Dançando 2 horas Por dia E um cruzeiro Dançando a bola Daria para você Pagar a sua cabine E ainda daria Para pagar Passagem Se você tivesse Comprado com intercedência Mas então você pode Ir como passageiro Como pagando Tudo do seu bolso E chegando lá Você consegue Ainda tirar Esse dinheiro E ainda consegue Ganhar mais ainda Se você dançar 3, 4 horas Aí você faz a conta Vai dar quase 20 mil reais Num cruzeiro É possível? É possível? Já aconteceu? Já aconteceu? Acontece? Acontece Tem galera Que ganha 50 mil reais Lá num cruzeiro Dançante Tirando todas As suas despesas E agora Como é que ele faz? O que ele fez? Aí meu amigo Aí é igual Quem ganha muito dinheiro Com bitcoin Quem perde dinheiro Com bitcoin Tem que saber trabalhar Tem que ter o diferencial Tem que ter plantado Para colher Não é do dia para a noite Qual a outra opção? Você pode ir contratado Pelo próprio navio Ah E pelo próprio navio Tem uma bifurcação Tem como o próprio navio mesmo Porque o próprio navio Independente de ser Dançando a bordo ou não Eles tem as equipes Tem a equipe fitness Tem a equipe de animação Na equipe de animação Eles contratam dançarinos Que podem ser professores de dança Ou não Vai depender do seu carisma Na hora da seleção O próprio navio Ele contrata Só que o contrato Do próprio navio Normalmente São 3, 6, 9 meses Não conheço nenhum contrato Do próprio navio Para uma semana só Mas é outra coisa Vocês podem entrar em contato Inclusive é uma ótima oportunidade Para quem quer aprender inglês O cruzeiro A língua falada no navio É o inglês Embora a costa seja italiana Muita gente fala italiano Mas o idioma Entre eles Entre os tripulantes É o inglês A outra opção É você ser contratado Pelo organizador Do dançando a bordo É o Theo e a Mônica Theo com TH Theo e Mônica São os organizadores Vamos para a 20ª edição Do dançando a bordo O Theo e a Mônica Você pode entrar lá Em contato com eles Agora com certeza Já passou a época Da peneira Mas você pode entrar lá No 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 Instagram deles E perguntar Quando vai ser a próxima E ficar informado E de repente Participar da próxima seleção Aí se você for contratado Pelo Theo e a Mônica Você vai fazer parte Dos dançarinos Do dançando a bordo Aí é uma semana Eles contratam por uma semana Lá você não paga pela cabine E eles te dão Ajuda de custo Como eles estão pagando A cabine É óbvio Que a ajuda de custo Você vai receber É muito menor Do que você receberia Sendo contratado Mas é uma opção também Para você não ter custo Na primeira opção Como passageiro Segunda opção Contratar do navio Terceira opção Contratar do evento No caso aí O organizador É a dupla fantástica Dupla dinâmica Theo e Mônica E aí E aí